Oi galera de outubro, a minha história com Mario Part 5 é, não está aqui, eu só vim aqui só para fazer uma aberturinha da hora, ele está aqui, neste lugar, entendo um jogo só do I-O-O-O-O-O e bem pessoal, eu estava quase zerando ele, vou apagar isso aqui, porque simplesmente vou apagar. Aí se pergunta, você estava quase zerando porque não terminou? Pessoal Simplesmente o seguinte Ninguém tá vendo Ninguém tá interessado em ver o jogo do Yoshi Ou pelo menos ninguém tá interessado em ver meus jogos de jogo Filmes de jogo Filmagens de jogo Então Ninguém se importa E esse foi meu Digamos Depois de bastantes jogos Eu relembrei do Mario Eu estava mais com o Sonic Porque eu sou fanzaço do Sonic O Mario é Comparado com o Sonic O Mario é uma porcaria Desculpa os fãs do Mario Mas é verdade O Yoshi é bem Simplesmente o seguinte Eu não tenho nada contra o Mario E não me importa Isso eu não ligo Não me importa que o Mario é rival do Sonic Isso eu não me importo Então eu vou ter a jogar jogo do Mario Ai, você tá traindo o Sonic Você é sempre rival do Sonic Não, cara Eu não tenho nada contra o Mario Eu não me importo se eles são rivais Esse rivais é problema dele Mas eu não me importo Eu não ligo pro Mario Ô planta maldito Não é pra você me comer Eu tô explicando o meu bagulho E eu vou morrer Para de curar Ô encanador não Filho do amor Bem Perdi minha primeira vida aqui Mas tudo bem Eu não tô fazendo um jogo a sério E vamos lá O importante nesse jogo É você conseguir levar o Mario Até um outro Yoshi Que para de Me deixa Faz bagulho Que eu não sou o nome E vem aqui Esse jogo não é exatamente Do Mario E sim do Yoshi Por isso que chama-se Yoshi Island Filho de uma cabrita Eu consegui Pular nessa parte Na pura cagada Que eu estou com a mão E pura cagada Por favor Não me dá ponte Pura cagada É Essa pura cagada Está do meu lado Simplesmente o seguinte Planta Que eu não sou o nome E Ai Filha da mãe Simplesmente o seguinte Eu vou fazer o seguinte E Como é que eu vou soltar a planta ali E eu tô Me quenando Toda aqui Para poder Soltar aquela planta ali E conseguir Eu joguei esse jogo Na casa do meu amigo Que tinha Mario Kart E Assim como eu joguei Vários jogos Até o Mario E coisa lá Tudo O Mario O Word Eu jogava mais Na casa do meu amigo Porque Meu primo De repente Quando eu comecei A fazer oito anos É Sempre Quando eu fiz oito anos Simplesmente Eu sou um lixo Nesse jogo E tudo bem De fato É o seguinte Quando eu completei oito anos Minha tia me decidiu Não me levar mais Na casa dela Não é por causa Que ela me odiava E sim porque Problemas Estavam acontecendo E eu não Não quero Tocar nisso Porque isso Porque isso pode Dar direitos Autorais E É Problemas Estavam acontecendo Pensando Pensei nunca mais Ver o Sonic 3D Black Na vida E também Pensei no ver o Mario Mas o meu amigo Tinha o Mario Foi aí Que eu Começou Uma paixão Oculta Pelo Mario Não 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 pensem Coisas erradas Não é paixão Do que eu estou pensando Eu estou falando De gostar Do jogo Do Mario E Filho De uma Canhão Filho De um cabrito E eu estou Só uma vida E eu Vou tentar Pelo menos Passar Essa fase Não Vou fazer Uma parte Com a Cacela E meu amigo Tinha o jogo Do Mario Por hoje Sério Obrigado Por matar Esse bicho Para mim Filho Da mãe Filho Da mãe Eu estou Passando Isso aqui Por pura Cagada E Bem O Jogo É do Ai Bro Do Mario World Eu fiquei jogando Na casa De um amigo E na verdade Minha prima De repente Comprou Uma Mega Nintendo Ela comprou Um video game Da Nintendo E começou a jogar Só que aí O video game Dela sempre Dava pau E eu nunca Consegui jogar O Mario 100% A mente 100% Que na verdade Que eu virava O Mario Era meu amigo Quer dizer Meu amigo E meu primo E minha prima Na verdade Quando chegava No chefão Bowser Eu não sabia Eu não tinha Nheca Do que eu tinha Que fazer Simplesmente Eu ia lá Todo rebolado E ia fazer nada Eu chegava lá Falava Prima Ou amigo Toma aqui Vem pro Bowser Pra mim Hoje em dia Eu venço O Bowser E se eu tivesse E se eu tivesse Três mãos Eu ia Dentro O Bowser Por pura Cagada Ai Felicóptero Filho de uma Cabrita Eu odeio Felicóptero Simplesmente Odeio 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 Felicóptero Odeio Por todas Minhas forças Eu tô passando Essa fase Da fura Cagada E vamos lá Tô no final Da fase Ai Odeio Esse jogo Quando o meu amigo Me mostrou Foi revolucionário Porque eu nunca Tinha visto Eu nunca tinha reparado No Yoshi É pessoal Eu nunca tinha reparado Eu vou continuar A minha comentária No castelo E Odeio Tchau. 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 Continuando no cartelo. Simplesmente o seguinte, pessoal. Eu gostei muito desse jogo, só que nunca tive a oportunidade de, digamos, gerá-lo. Depois que eu consegui o emulador do Nintendo, eu consegui gerá-lo. Eu também. Mas, tipo assim, eu jogava pouquíssimo esse jogo, porque eu estava mais habituado com Super Mario World. É. Curiosidade à parte. Algumas pessoas chamam esse jogo de Super Mario World 2. É, pessoal. Esse jogo é muito daorinha. Na verdade, é um dos melhores jogos do Mario, pô. Eu vi os jogos atuais do Mario. Na verdade, eu não sei quanto o Mario está evoluído exatamente. Digamos, quais são os jogos super atuais de 2012. Eu quero pedir um favor. Alguém que saiba os jogos atuais do Mario. Põe no comentário para poder ver os jogos atuais. E talvez eu faça um vídeo dele. E eu vou morrer por fura cagada e não morrer porque eu sou muito forte. Dic tac tuc tuc tuc. E Mario volta aqui, pelo amor de Deus. Eu sou encanador. Eu sou baby encanador. Eu tô... Não, velho. Isso foi a maior manobra de Super Mario World e Yoshi Island que já fiz na vida. O Yoshi Island ou Super Mario World 2, pra algumas pessoas, é, na verdade, um jogo em que o Yoshi é solidário com o Mario. Só que no futuro, se o Yoshi soubesse o que o Mario faz com ele, ele larga os pobres coitados, os pobres dinossauros e mata ele. Tipo ele, quando vai cair em abismo, ele pula e deixa o Yoshi morrer. Isso me indigna e muito. E... Maguinho... Eu sempre odiei esse Maguinho. É por... Não é por causa do Super Mario... É... Do Yoshi Island. É por causa que ele era muito irritante no Mario hoje. Muito irritante mesmo. Eu, personalmente, odeio sair daqui do bicho meio... Pra ficar peladão. Eu odeio você, seu... Um gigantesco... É... É... Bola... Sei lá, que... O jogo é muito fácil. É extremamente fácil. É pra criança, velho. É pra criança. E... Sai em cima de mim! Sim, Mario, não! Não! Cagada! Cagada massa! Rei das cagadas! Eu sou o Rei das cagadas, pessoal! Eu sou o Rei das cagadas! Já falei isso só! Eu tô sem ovo! Ai, que merda! Eu tô sem ovo! Não! Eu tô me arriscando muito! Eu tô me arriscando muito! Eu tô me arriscando muito! Cadê o botão? Então... Isso vai morrer! Puta, pessoal! É... Eu não sei... Mário... Hoje em dia... É... Ô, cadê o S? Morre, bicho! Morre, bicho! Ai, como é que eu errei? Morre! Ô, pelado! É isso aí, pessoal! É isso como eu acho do Mario World 2! E essa foi a parte 6... É a parte 5? É! E até mais, pessoal! E a parte... É... Seis... Será da hora! Porque será do Mario... E será do Mario! É... Não! Será do Luigi! Zueira!